Fala pessoal, tudo bem com você? Espero que esteja tudo maravilhosamente bem. A gente está aqui agora na rodoviária de Chiang Mai, partindo para Mianmar. Nós temos um projeto de desenvolvimento comunitário em curso lá em Mianmar. E esse projeto é basicamente a criação de uma fazenda de suínos, para que a partir dessa fazenda a gente consiga gerir os projetos de desenvolvimento comunitário a partir da igreja local. Já de início eu quero pedir para você se inscrever no canal, dar aquele like maroto que ajuda muito a gente, compartilhar também o canal com as pessoas do teu círculo de contato, do teu relacionamento, para que a gente consiga levar essa mensagem a quantas pessoas forem possíveis. Beleza? Maravilha então, gente. É isso aí, estou indo nessa. A gente vai se vendo aí pelo caminho e a gente vai conversando mais. Um abraço, até mais. É isso aí. Acabamos de chegar aqui já na fronteira da Tailândia com Mianmar. E aí, agora nós temos aqui a nossa tradução, a minha irmã Con. Ela é uma grande bênção para nós. Então, agora nós vamos para a fronteira e depois vamos para a fronteira da fronteira. Ok? Diga-me ao Brasil. Olá! É isso aí. Acabamos de passar pela fronteira da Tailândia. A gente está saindo de um país onde a gente não tem perseguição religiosa, de um país com uma situação socioeconômica mais estável, politicamente estável. E estamos chegando em um país onde ainda existe perseguição religiosa, em um país onde ainda é um país em guerra, em estado de guerra, e que convive com um caos socioeconômico brutal. E graças a Deus, porque ele nos deu a oportunidade de poder cooperar com os nossos irmãos. Obrigado, muito. Acabamos de passar aqui pela parte, segunda parte de checagem de bagagem, essas coisas. E agora estamos oficialmente dentro da gloriosa República de Miamã, meu amigo. A gente está dialogando aqui, sabe? Pelo que eu estou entendendo, eles estão tentando empurrar tipo um carro privativo para a gente, mas a nova Brilhada Mais aqui, a bicha é arretada, rapaz. Não dá mole não. Olha só, a situação é a seguinte, o horário que a gente está aqui agora, não tem mais carro lá para a cidade onde a gente vai. É meio longe. E aí, a gente estava procurando aqui para alugar um carro pessoal, tipo, só para a gente. Aí agora ela falou aqui, conseguiu esse carro, essa avó maluca aqui, ó. A gente está nessa expectativa aí. Vamos ver, tomara que o tiozinho esteja falando sério, vou até sair daqui de perto. Eu vou ir lá, senão você vai me ver e... Ah, sim. Ok, 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 eu vou lá dentro e digo, ok, vamos, vamos, vamos. Bom, eu já entrei aqui no carro já, não dá para me tirar daqui, é ruim, hein. Ah, mas isso está tudo bem, isso está tudo bem, nós estamos fazendo tudo bem. Nós vamos ficar aqui hoje, eu não sei porquê, eu não sei como, mas nós vamos lá. Vamos lá. Finalmente, se não pudermos o carro, nós vamos andar na rua. Eu vou andar. Ok. Lá você está. Ok. A gente foi parado aqui na estrada agora para fazer um, tipo, uma espécie de um repórter. Esse aqui é como se fosse aqueles postos interestaduais que tem no Brasil. Mas olha a situação aqui, na... Aqui em Mianmar. Bem caótico o negócio. Aí vamos fazer o repórter aqui, como está tudo ok, está tudo certo. Não pega nada. Enquanto isso aqui, olha, os carros passando no posto de controle. Tem um cara me olhando meio feio. Vou dar um migué. Está vindo aí. Está vindo aí. Ó. Ó. Bem, isso aí. Agora a gente acabou de passar ali por aquele posto de controle que vocês viram. O cara que eu falei no final do vídeo, ele que estava olhando para o cara TV e falou que não podia filmar. É um país que... É um país em estado de guerra, né? Então é normal que tenha esse tipo de restrição. Quando chegar lá na nossa cidade de China, eu faço um outro vídeo. Mas vai demorar, filho. Vai demorar bastante. A obra da Mágica Mãe, tá? E chave, chate maior, rapaz. Bom dia! E aí, dormiu bem? Eu vou dormir mais ou menos, sabe? Faltou luz no meio da noite. Dormir num quarto diferente é sempre meio estranho. Eu não consigo dormir muito bem. Mas... Estamos aí firme e forte. Agora deve ser no horário local aqui. Quase oito da manhã. Bem, acabamos de chegar aqui agora na próxima parada. Vamos esperar o... O irmão lá da fazenda vim aqui pegar a gente. Mas olha só onde ele marcou. Ele falou, fala no posto de gasolina. Que eu pego vocês no posto de gasolina. Isso aí é o posto de gasolina, ó. O pessoal vai comprar a gasolina na fronteira. E traz pra cá. E vende nessas garrafas ali, ó. Cada garrafa tem o preço. É, chegamos agora aqui na fazenda. Os caras têm uma roça aqui. Pra plantar umas coisinhas. É porque aqui em Mianmar... Tem crise de abastecimento de quase tudo. Então os caras têm que criar por conta própria. Agora é isso aí. Vou desligar aqui pra gente fazer o nosso trabalho. Vambora. Depois dou o relatório aí pra vocês. Valeu! Olha, sem sombra de dúvida, hoje é o dia mais importante desse projeto da fazenda de porcos. Você não faz ideia de como essa viagem tá sendo produtiva. E eu tô assim... Eu não sei nem o que que eu falo, cara. Porque tudo isso que a gente tem feito, toda a pesquisa que a gente tem feito, ela tá sendo confirmada em muitos aspectos, acrescentada em outros aspectos. E tudo isso a gente vê como a mão de Deus atuando sobre as nossas vidas de forma impressionante. A gente veio aqui nessa fazenda. Achamos um... São várias coisas raras. Primeiro, nós estamos numa fazenda de suínos que abriu as portas pra nos receber. Isso é muito raro. Segunda coisa rara. Essa fazenda de suínos que nos abriu as portas pra nos receber, ela é de uma pessoa cristã. E essa pessoa cristã, ela enxergou no nosso projeto uma forma como dela servir a Deus. Então, o dono dessa fazenda aqui, ele falou assim, Rafael, toda vez que você precisar de qualquer informação, de qualquer ajuda, você pode vir aqui que eu tô à sua disposição. Gente, isso não acontece pela minha bondade, ou pela minha capacidade, ou pela minha comunicação, ou pela comunicação da com, ou de qualquer coisa. Isso acontece, isso é fruto da graça de Deus sobre as nossas vidas. Então, eu confesso que a gente chegou perto de desistir desse projeto, por conta da falta de informação, às vezes da informação truncada. Mas, graças a Deus, nós tivemos a paciência e a confiança nele que ele ia prover o caminho certo pra nós. Então, você tá tendo a oportunidade de ter essa experiência com a gente, né, de ter essa vivência com a gente. E a gente tá muito feliz, tá muito feliz. Então é isso, quero te aproveitar pra pedir pra você deixar o seu like no vídeo, se inscrever no nosso canal, compartilha com as pessoas que você tem acesso, é muito importante, ajuda a gente demais. Mas isso tudo só vai funcionar se você tomar essas ações bem simples, é simples demais. É só se inscrever, deixar o seu like e compartilhar na tua página, no teu Facebook, seja lá onde for, no WhatsApp, no nosso canal 17km. Você é uma pessoa maravilhosa, feita a imagem e semelhança de Deus. Seja muito feliz por isso. Um abraço, até mais, tchau, tchau.